salve salve rapaziada do canal beleza e a gente já vai começando aqui no pesado meu irmão aí sim rapaziada a vida seria adeusa e aí rapaziada como é que vocês estão de boa acompanha aí mais um videozão no canal rapaziada deixa aquele like lá pra tá fortalecendo a gente se inscreva no canal para o canal crescer e a gente tá aí brincando junto, esperadinho, o grupo mandou junto, obrigado aí rapaziada que dá uma assim pra você lá no instagram mandar um abraço aqui para o grupo Problemático do Grau, o grupo daqui dos trilheiros de Belém de São Francisco Off-Roads tem o grupo Off-Road e tem o grupo dos trilheiros né, e o nome do grupo é assim, trilheiros então é isso aí rapaziada tá voltando papel e prejuízo estão lá atrás tá voltando papel e prejuízo Felipe tá sendo o guia hoje hein Felipe a gente vai pra fazenda deles lá, ele e quem conhece o setor aí essa marcação daquilo conhece tudo toma uma aguinha né eles vêm com a mulher pô, aí vêm devagarzinho na manha pô o papel vem bem devagarzinho isso hein, ele e a mulher, dois de louco bota ele junto com você, viu Rinho, eles dois na frente pra ficar com a mulher é a mulher parece um soninho hein tá me encostando aí rapaziada, eles saíram por outro pra frente, pra frente vai na frente ó é pra sair na frente a garupe, aí é um soninho hein, é um soninho hein vai no grau com a mulher olha o outro aí rapaziada é uma parroca dos caras aí os caras não analisam não, bota as mulheres as mulheres são porra de garufa viu ehi, mulher dessa cumpadre você vai arrumar uma mulher também que é porra de garufa uuuh pressão meu cumpadre ehi a moda infelita tá dando mais tiro do que a favela na porra na porra na porra o tailão caiu também velho caralha cuidado 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 ele ia bater no menino sai de boa sai de boa sai de boa isso mesmo né porque choveu fez muitas grotas rapaziada é muito tempo que você andava nesse trecho trecho novo né também eu já andei aqui mas tem muitos anos só que a gente andava aqui ó por baixo aí teve uma obra aqui também mas o trecho em si mudou um pouco mas não é nem tanto por isso foi porque o menino freou mesmo vocês viram aí ele se assustou e brecou pressão demais aí um pouco devagarzinho vai tirar o sangue tirar o estresse é isso aí vamos acompanhando o pai do grau o José e o filho dele caiu o ralamento do meu pneu já percebi que tá folgado trocar né ele vai trocar ao morro ao morro desafio ao contrário caramba mano eu tô pensando na na queda aqui velho eu ia batendo nele bicho deu tempo de frear a veleira é graças a Deus deu tempo de frear eu meti pros pau velho passar por cima não passa também não prefiro cair pro outro lado velho meti nos pau e graças a Deus aí tudo só vem papel e prejuízo são andador tá ligado aí são de boa a mulher dele lá na garupa a febre do rato a favela pegou mesmo um dedo a favela pegou mesmo um dedo que gosta pra caramba velho é isso aí eu acho que o trampo não para meu compadre arrochei meu joelheiro demais velho tá aqui entorando meu joelho fiz tudo errado hoje aí tudo da doida muitas vezes eu fico olhando pro chão a câmera fica baixa rapaziada e aí a 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